Acompanhamos de perto uma ação da Polícia Federal destruindo dragas de garimpeiros ilegais na região do Belmont, em Porto Velho, que acabou repercutindo no cotidiano da vida de centenas de famílias que vivem na beira do Rio Madeira e que dependem de suas águas. Além da grande seca do Rio Madeira, os moradores agora têm que lidar com a situação da poluição por conta do derramamento de óleo nas explosões dessas dragas. Confira agora nessa matéria. Tanta gente olha de ferrisa aqui pescando, tanto graças a Deus que a água já estava coluída, pegando muito peixe, muitas famílias ferrisa aqui. Agora como que vai pescar com essa poluição que eles estão fazendo no Rio Madeira? Olha aí, ó. É difícil não ter dinheiro para comprar água, para a gente beber, depende dessa água do Rio aqui, nós não podemos fazer nada, né? A gente fica só triste porque a gente mora aqui, como é que a gente vai sobreviver agora? Com a ajuda de Deus, os peixes morrendo, as nossas crianças aí, ó. A gente fica doente com a água aí, ó, que está desse jeito, com dor no estômago, ninguém pode fazer nada, né? É. Olha que estado é que ficou isso aí, agora, só agora, como é que essa água está tudo contaminada. Eles dizem que são os garimpeiros que contamina a água, mas não é. É eles que estão contaminando a água. A pessoa ainda vai ir, vai pedir para eles que eles não façam aquilo, tem muita criança, ainda manda sair da beira do barranco. É. Para que é isso? Isso aí prejudica todo mundo. Ninguém não pode usar essa água, porque a água, como é que está aí? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós não podemos fazer nada. É. Depende do Rio para beber, para aguas, para aguas, plantar tudo, viu? E agora a água está contaminada ali. Isso aqui, olha, nós colocamos a revenda, olha ali, é bem limpinha, viu, olha. Tá vendo? Pode filmar a água aqui, está aqui, olha. Bem limpinha. E agora, como é que nós vamos botar? O que que nós vamos botar nessa? Para pegar essa água aí. E agora, como é que nós vamos botar? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto